E aí galera, beleza? Estamos aqui na fazenda H&M e hoje vou mostrar para vocês um pouco Aqui do Paiol, aí o curral aí, ali atrás dessa casinha aí a gente cria porco Vou mostrar um pouco do Paiol, o Paiol não tá sem milho, né? Porque não tá em época, né? Deixa eu abrir aqui galera, só um, aí ó, esse é o Paiol Agora tá sem milho, né? E o milho a gente tá usando só para cuidar dos porcos Então eu não gasto tanto assim, mas pensa, isso tudo aqui já ficou cheio de milho Pegava daqui, ó, desse pilar mais ou menos, ia trazendo aqui, trazendo, trazendo Até aquele pilar lá Pensa num bagulho que fica chique, ó, ia grandão, colocaram uma visão maior para vocês Umas entradinhas aí Aí ó, aqui a gente tem um triturador Aqui ó, o triturador ele é antigo Quem é da roça sabe como é Esse triturador aqui nós temos desde a época do meu vô, do meu pai Faz bastante tempo Eu tô com 20 anos, então já tem mais de 20 anos esse triturador aqui Aí só a gente dá uma implementada aqui para ficar mais fácil, né? Joga aqui o milinho Pronto, se você quiser eu posso gravar um vídeo aí triturando um pouco de ração aí Fica legal Ó, chique o negócio Então esse é o Paiol aí galera Deixa o seu like aí, se inscreva no canal Se quiser eu posso vir mostrando um pouquinho mais aí Triturando, tratando do gado Mas isso aí depende de vocês Deixando o like aí a gente vai vendo como tá aí nos vídeos E vendo o que vocês mais gostam nos comentários Beleza galera, falou Fala pessoal da Fazenda H&M No vídeo passado eu mostrei para vocês aí o Paiol do lado E hoje aqui a gente vai mostrar para vocês o nosso quartinho Que nós gostamos de guardar umas tranqueiras Aqui tem de tudo Tem inchada Para carpir, tem pá Tem de tudo Tudo que nós precisa Tem uns parafusos aí, serrinha Estou falando tudo, mas o que eu estou mostrando Tem até macaco aí Bagulho de girar Negócio da roda A serrinha aí Tem umas tranqueiras aí Que a gente sempre usa no dia a dia, né? Não pode faltar Tem até uma Uma NX4 Uma Falcon Quem gosta de moto aí galera A moto é parada, mas se vocês quiserem eu até arrumo para mostrar para vocês andando Porque o negócio é chique, pensa uma motona gigante Ó, tem óleo aí Ó, máquina de cortar Cortar grama Quem não queria ter uma dessas daí em casa, né? Sempre bom ter Tem até um negócio para fazer cimento aqui A gente não usa muito, mas tem que ter, né? Não tem como deixar de fora Tem uma VAP Aqui tem uns equipamentos Legal também Essa serra de mesa Mesinha de serra, ó Isso aqui tem que tomar muito cuidado Mexer aqui Tomar um corte Na hora que o bicho liga O negócio é doido Aqui tem um negócio para... Continuando galera Deu um corte aí Tem um negócio para dar uma serrada Olha como vai Os equipamentos da fazenda É isso aí Se vocês quiserem mais vídeos assim eu mostro Eu posso estar fazendo vídeo até mostrando como usa Como utiliza isso aí Beleza galera? Comenta aí no canal O que vocês acham O que vocês mais querem que a gente traga A gente está trazendo de tudo um pouco Mostrando um pouco mais a fazenda para vocês conhecerem Mais para frente aí A gente traz... Traz uma lida com o gado aí total Beleza galera? Se inscrevam no canal aí Deixem o seu like Tamo junto Tchau